Velório de Gugu acontece e Silvio Santos toma a atitude inusitada que impressiona a todos. Mas antes da gente continuar a matéria, inscreva-se no canal e ative o sininho. Mas antes de tudo, uma informação a respeito do humorista Charles, conhecido como Rapadura. Ele ficou famoso pela sua participação nos programas do SBT, como a Praça é Nossa, o programa do Ratinho e o Comando Maluco. O humorista estava internado em estado grave em um hospital em Jundiaí que fica no interior de São Paulo. Charles, o Rapadura, teve complicações de uma cirurgia que lhe havia feito há uma semana para a retirada de um cisto no intestino. Nesta terça-feira chegou a notícia que o humorista Charles, o Rapadura, aos 57 anos de idade, nos deixou. Bananinha, que era parceiro de trabalho de Rapadura, lamentou a partida e fez uma homenagem ao amigo nas redes sociais. Como todos sabem, Gugu Iberato nos deixou na última sexta-feira por conta de um acidente doméstico. O youtuber Albertinho Gásio, que mora nos Estados Unidos, fez um vídeo onde diz que essa história do acidente do apresentador está mal contada, levantando suspeitas que eu nem quero comentar e nem imaginar. O velório de Gugu Iberato acontece nesta quinta-feira na Lespe, Assembleia Legislativa de São Paulo em Caixão Aberto. Agora, de acordo com informações do colunista Flávio Rico, do portal UOL, que diz que Silvio Santos está em sua casa em luto e ainda está muito abalado com a partida de Gugu. Nesta quinta-feira, Silvio Santos iria gravar seu programa no SBT. Ele tomou uma atitude inesperada. Silvio Santos mandou cancelar as gravações de seu programa no SBT por conta do velório de Gugu Iberato, que acontece nesta quinta-feira. Ainda não se sabe se Silvio Santos vai no velório e se despedir de Gugu Iberato e dar o último adeus. E também não se sabe quando Silvio Santos voltará a gravar seu programa no SBT. Silvio Santos iria gravar seu programa no SBT.